Operação Iscariotes. O Raimundo Lima trouxe essas informações aqui no jornal O Dia News, que é uma operação deflagrada pela Polícia Federal. A Polícia Federal investiga um promotor do Piauí acusado de receber propina para engavetar ações. Raimundo Lima, quais são as atualizações que você traz deste caso? Ok, Douglas. A Polícia Federal executou hoje a segunda etapa da Operação Iscariotes. A primeira foi no último dia 7, com cumprimento de mandados judiciais. E, nesta quinta-feira, foram cumpridos mais cinco mandados de busca e apreensão na capital interior do Estado em endereços ligados ao promotor que é investigado e a um assessor dele. Essa investigação, para a gente atualizar, trata aí de um pedido de 3 milhões de reais que teria sido feito pelo promotor a um empresário para engavetar uma investigação contra esse empresário. A Polícia Federal iniciou a investigação e está dando andamento a esse trabalho. A segunda fase da Operação Iscariotes, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Teresina e na cidade de Picos, no sul do Piauí. Os endereços estão ligados ao titular da promotoria de Picos, Maurício Verdejo Gonçalves Júnior, e seu assessor, que não teve o nome revelado. Ambos são investigados pelo crime de concussão, que consiste em um servidor público pedir vantagem indevida, direta ou indiretamente, para si ou para outra pessoa. Maurício Verdejo foi flagrado recebendo parte de 3 milhões de reais do empresário Juno Pinheiro Campos. A propina seria para arquivar investigações contra o empresário. Na primeira fase da Operação Iscariotes, referência a Judas Iscariotes, que, segundo a Bíblia, traiu Jesus por 30 moedas de prata, a Polícia Federal localizou 900 mil reais em dinheiro na casa do promotor. A pedido da Polícia Federal, o Tribunal de Justiça do Piauí determinou o afastamento do cargo público, o bloqueio de bens e valores e o monitoramento eletrônico dos investigados. Ou seja, tanto o promotor Maurício Verdejo quanto o assessor vão passar a usar tornozeleira eletrônica. O Corregedor Nacional do Ministério Público já tinha afastado o promotor das funções pelo prazo de 90 dias. Maurício Verdejo está há 10 anos no Ministério Público do Piauí. E por conta dessas últimas decisões do Tribunal de Justiça, o promotor vai, como já foi colocado, usar tornozeleira eletrônica como qualquer indivíduo suspeito que está sendo investigado. Ou seja, uma falha muito grande para uma carreira de 10 anos de trabalho. Infelizmente, a polícia acabou descobrindo esse desvio de conduta sério desse promotor e está sendo investigado. Mas, como há o direito à defesa e o contraditório, ele vai aguardar o resultado das investigações e ter aí a possibilidade de provar que não cometeu crime, mas se cometeu, vai responder diante da lei como qualquer outro cidadão. Duas. Para a gente esclarecer o nosso telespectador e a nossa telespectadora, como a Polícia Federal, e aí obviamente não são os métodos de investigação, mas foi a partir de uma investigação da Polícia Federal, só para a gente refrescar a memória de quem nos acompanha, ou a partir de uma denúncia do empresário. Como é que a Polícia Federal entrou nesse caso e começou a investigar essa acusação de recebimento de propina? O empresário, essas próprias imagens que foram divulgadas, foram feitas pelo próprio empresário. Segundo as investigações que passaram a ser feitas pela Polícia Federal, o empresário teria sido abordado em um restaurante lá no litoral do estado e o promotor teria abordado e dito que o empresário teria pouco tempo para resolver essa situação dele, essa investigação, e durante essa abordagem teria feito aí o pedido de propina no total de 3 milhões de reais. E aí o empresário marcou esse encontro depois, mas procurou se garantir registrando esse encontro através de filmagens, filmagens essas que acabaram sendo divulgadas e que ajudam também a Polícia Federal nessa investigação.